Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, olha que legal essa laranja aqui, ó. Parece a mesma coisa que é uma coisa criada, feita, tipo... Não é uma laranja de verdade, porque ficou bem certinho, ó. A divisa do verde, do amarelo, eu achei tão legal pra mostrar pro pessoal. Que dá a impressão da mesma coisa que foi feita, né? Ela ficou bem certinho mesmo, ó. Ó. Nem parece ser verdadeiro. Só sei que é verdadeiro porque é laranja de verdade, mas... Dá a impressão que é uma coisa criada. Ó, como vocês viram, de verdade. Eu gostei bastante desse jeito que veio ela. Eu não casco a laranja pra chupar, pessoal. Eu chupo assim. Toda vez que eu vou chupar a laranja, eu chupo assim, que assim eu acho mais fácil. É bom depois do almoço chupar uma laranja. Bem mais prático. Muito gostoso. Chupar uma laranja colorida, né? Não pra ela ser colorida, mas porque ficou bonito, ficou parecendo um desenhado. Espirra na gente. Assim é bom que já sai toda a massa. É isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.